Música Essa turminha chegou bem cedo. Logo na entrada da Assembleia Legislativa, os jovens estudantes fizeram o cadastro. No auditório Solon Amaral, uma palestra sobre a origem, evolução histórica e a importância do poder legislativo. Maria Eduarda não perdeu tempo e ficou atenta a todos os detalhes. Eu, por exemplo, não sabia como tinha começado o poder. Eu sabia do feudalismo e do capitalismo, mas eu não sabia quando tinha começado. Quando ele começou a explicar, eu fui descobrir. Eu não sabia que os três funcionavam nessa unificação, pelo bem da sociedade. A visita faz parte do projeto Escola no Legislativo. Dessa vez, foram os alunos do sétimo e oitavo ano do ensino fundamental do Colégio Jesus Maria José que participaram do projeto. Hoje a aula foi dedicada à cidadania, política e o real papel do poder legislativo. Eu acho que a formação do cidadão é constante. Então, nesse processo educacional, eu vejo que os alunos têm que sair da parte teórica, aquela coisa só na sala de aula e vivenciar. A partir do momento que o aluno vivencia aqui, visitando a casa do legislativo, o funcionamento dela, ele vai absorver muito mais esse conteúdo e ele vai entender o processo de formação do legislativo. Então, da formação do cidadão na prática, é a melhor aula de história que eles poderiam ter. É uma experiência muito boa porque a gente aprende muito sobre o legislativo, as leis, o que os nossos deputados propõem e a palestra dos professores também está sendo ótima até agora. Legenda Adriana Zanotto